Olá pessoal, boa noite! Com muita alegria que nós estamos dando um pontapé inicial na nossa primeira live na marca Band FM, a Band FM que você conhece, que você ouve todos os dias a sua rádio do seu jeito e neste momento que nós estamos vivendo esse isolamento social, nesse momento que todos nós estamos ficando mais em casa, que estamos ficando separados de nossos amigos e nossos familiares, a gente vem com uma alternativa para você que está em casa, para você acompanhar a nossa live, a nossa live que além de bater papo, muita descontração, a gente vai falar muito com os nossos convidados aqui a respeito de carreira, a respeito de família, a respeito deste momento do isolamento social e com uma pitada diferente, a gente vai fazer um quiz, a gente formatou um quiz, serão 12 convidados, 12 personalidades ligadas ao esporte e ao esporte de uma forma geral ligada a Sorocaba, a nossa região metropolitana. Então todas as quartas, todas as segundas, quartas e sextas um convidado diferente, 12 convidados lá no final, aquele convidado que somar o maior número de pontos do nosso quiz vai levar para casa uma deliciosa parmejana para quatro pessoas lá do Bonaparma do meu querido Roberto Passarelli, é o presente nosso da Band FM para um dos nossos convidados, aquele convidado que se der bem com relação a nossa live aqui da Band FM. Então são 12 convidados e hoje um dos nossos, o nosso primeiro convidado desta live, desta segunda-feira é um cara muito bacana, um cara muito legal, um cara que representa com muita dignidade a nossa cidade, a nossa Sorocaba e é muita satisfação quando a gente tem um companheiro, um colega, um amigo, uma pessoa que a gente gosta se dando muito bem naquilo que faz. E esse nosso primeiro convidado é um cara que se dá muito bem na carreira, se dá muito bem na carreira que ele escolheu, e ele escolheu essa carreira desde muito moleque, desde muito criança, que ele escolheu esta carreira para ele brilhar. E o nosso convidado, vamos ver se ele já vai pintar aqui com a gente, o nosso convidado para a nossa live. Cadê o nosso convidado? Está aguardando aqui a chegada do nosso primeiro convidado, para você que está nos acompanhando nesta live aqui. Está aqui, aparece, meu querido Atila Abreu, é o nosso primeiro convidado, nosso campeão Atila Abreu, nesta live aqui da Band FM. Atila, é um prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado. Liguei para você na semana passada, falei da ideia, você simplesmente falou quando começa, nem pensou, vou ver a agenda, como é que é e tal. Então esse é o nosso Atila Abreu, quero que você, público Band FM, saiba muito bem quem é o Atila Abreu, esse piloto hoje na Estocar. Como é que está de quarentena aí, Atila? Tudo bom, prazer estar falando contigo aí. Poxa, a ideia é maravilhosa quando você me ligou lá, ainda mais que depois tem um quiz e o vencedor do quiz ainda ganhou um prêmio. Aí eu falei, então... É uma parmejana, é uma parmeja bacana, pô. É, coisa boa. Então, topei na hora, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar batendo papo com vocês. E essa quarentena realmente pegou todo mundo meio desprevenido aí, né? A gente está tendo que se readaptar às coisas, a rever as prioridades de cada um, né? Acho que serve para uma auto-reflexão, mas não vejo a hora de voltar a correr, né? Tive boas notícias aí. A Nascar voltou a correr nesse último domingo, né? Alguns esportes UFC, o futebol na Alemanha, o campeonato alemão também voltando. Então, aos poucos, acho que as coisas vão voltando ao normal. Espero em breve estar acelerando o Estocar também. Com toda certeza. O Atila, que foi capacete de ouro, revelação em 2000, melhor estreante no campeonato europeu de kart em 2002, revelação em 2008 na Stock Car, o cara correu de fórmula BMW, correu junto com o Vettel, correu junto com o Lewis Hamilton. Enfim, você tem muita experiência, convive nesse mundo do automobilismo. Eu estava até mexendo em umas coisas antigas aqui, Atila, e achou a foto, nossa. Eu acho que essa foto é de 1995, 96, nesse período. Você tinha acabado de ganhar uma competição, você foi lá na porta, veio aqui na porta da Band e tirou uma foto. Eu, você e Nilson Cesar. Você tinha acabado de ganhar uma competição. Devia ter o quê? Essa idade sua? Seis, sete anos nessa época? É, sete, oito anos foi a idade que eu comecei, né? Mas eu aposto nessa foto que eu era menor que você nessa época. Muito menor. Aliás, essa história, Atila, queria que você falasse um pouco. Porque você foi um cara que foi para a Europa, né? Que esteve com esses caras, o Vettel, tetracampeão mundial, o Lewis Hamilton está aí para encostar no Schumacher, enfim. São duas grandes férias e você andava junto com os caras. Você acha que foi até companheiro de piloto do Vettel. Aí, conta para a gente essa história do crescimento, né? Porque, infelizmente, por um lado, né? Você cresceu e aí não conseguiu mais guiar o fórmula, é isso? É isso. Na verdade, eu sempre tive muito problema com questão de altura, né? Desde a época do kart, porque no kart, geralmente, você troca de categoria cada dois anos. E aí, eu trocava de categoria, ficava o primeiro ano, conseguia ser competitivo. O segundo ano, já pelo tamanho, já era bem maior que a maioria dos concorrentes. Eu ficava metade do ano e trocava de categoria. Não conseguia aproveitar o ano, já para me preparar para o ano seguinte, né? Então, fazia com que eu tivesse sempre que ficar trocando. E nos monopostos, para seguir a carreira de carro, o sonho de todo piloto era Fórmula 1 e tal, a altura iria me atrapalhar 100%, né? E quando a gente é pequeno, a gente vai lá no médico, o médico vai fazendo aquela medição de altura e tal, para ver sua linha de crescimento. E a minha parava em 2 metros e 3, 2 metros e 4. Então, nem para a Fórmula Truck lá com o Fogaça daria para andar nessa altura aí. Você escolheu esporte errado, meu amigo. Era para você ter jogado vôlei, basquete. Basquete. Estava mais fácil. Aí eu fiz um tratamento para parar de crescer. Parei com 1,90m. Então, assim, obviamente, economizou aí uma altura, mas ainda continua alto para piloto, né? Agora, essa é uma questão que, quando você para, assim, pensa na sua carreira, pensa na sua vida, algo que te frustra de alguma forma. Fala, putz, eu podia estar andando com esses caras, estar na Fórmula 1. Enfim, eu tinha talento para isso, eu tinha tempo para isso. Como é que você pensa hoje a respeito dessa questão? Eu acho que é tranquilo. Obviamente, o sonho maior de toda criança, você perguntava para toda criança, é chegar na Fórmula 1, né? Então, você acha que quando eu parei de correr, porque eu fiquei dois anos sem correr, né? Quando eu parei, eu voltei. Aí fui terminar a escola, começar a faculdade e tal. E eu meio que me afastei totalmente do automobilismo, porque o choque de parar é muito grande, né? Então, a maneira que eu encontrei foi me desligar do esporte por um período. Você estava com quantos anos aí? Estava com 17, 18. E aí, nessa época, você precisou de algum acompanhamento profissional? Só a base da família te ajudou muito? Não, a base da família, todos os amigos, né? E eu fui com 15 anos morar sozinho na Alemanha, né? Eu morei três anos lá. E o alemão é um povo super hospitaleiro, né? Um povo muito aberto, assim, muito... Então, eu vivia praticamente sozinho lá. Na época que eu fui, a internet era discada, né? Então, assim, você tinha que ir lá e ficar esperando para conseguir se conectar e tal. Então, obviamente, quando eu voltei para o Brasil também, ter os amigos, né? Poder conviver novamente com os amigos, tudo. E o fato de ter me ocupado com escola, trabalho, essas coisas, acho que me ajudou a superar de uma maneira mais fácil isso daí. Agora, hoje, voltando lá para esse período, você conviveu com esses dois caras. Agora, o Vettel acabou de anunciar, né? A saída da Ferrari. Acho que o Carlos Sanzo, mexicano, que vai assumir a vaga. Não consigo... Tá lá, tira o cachorrinho aí, o... Ô, Adael, deixa eu falar um oi aqui para a galera. Mostra aí, mostra aí. Oi, vem cá, rapaz. Vem me falar um oi, que você está bravo aí. Fala que você não está participando aí. Opa! Ah, essa é a fera. Qual o nome do Vettel? Abel? É o Abel. Grande, Abel. Devia quem deu o nome. Quem deu o nome? É. É Abel Braga o nome dele. É, Abel Braga é o técnico. A técnica de futebol, foi um grande jogador zagueiro de futebol, Abel Braga. Foi ele que deu o nome, não? Não, foi a Renata. Porque ele foi o técnico campeão do Inter, né? Ele foi o campeão da Libertadores em 2006, está certo. É isso mesmo. O Abel sabe disso? O Abel sabe, o Abel sabe. O Renata contou. Que bacana, está certo. É um Golden, né? Não, esse é um sem raça. A gente adotou esse daí. É um Golden com alguma coisa. Tá, bonito, belo o cachorro. Abel Braga é sensacional. Eu tenho mais um Golden, que é um Messi. Aí a gente tem mais um Golden, que é um Messi. Tá certo. Aliás, você está falando que você está onde? Você está em Sorocaba, está em São Paulo? Estou em São Paulo. Está em São Paulo. Hoje a sua residência é em São Paulo? Ou é dividido? Não, eu fico em Sorocaba e São Paulo. A maioria do dia da semana eu fico em Sorocaba, ao final de semana eu venho para São Paulo. Tá certo. Só para a gente voltar lá no Hamilton e também no Vettel, dava para sentir que esses caras chegariam aonde chegaram? Dava, dava sim. Principalmente os dois, tanto o Vettel quanto o Hamilton. Porque desde criança, quando eles tinham ali nove, dez anos, ambos já foram contratados. Um pela McLaren, outro pela Red Bull, na época. E lá nos Estados Unidos, na Europa, no exterior, eles têm o costume de pegar os atletas muito novos. E aí dá acompanhamento profissional, seja para entrevistas com jornalistas, psicólogos, preparador físico e tal. Então eles vão moldando o atleta. Então ambos já tinham contrato com grandes equipes da Fórmula 1, né? E desde a época do kart, vinham colecionando títulos. Então já eram pilotos que tinham uma atenção, que eram olhados de uma maneira diferente pela grande mídia e o público. Então dava para perceber que eles eram diferenciados e com certeza chegariam longe. Agora, dá para falar alguma curiosidade, por exemplo, de uma resenha, de um bate-papo, de uma festa, de uma noitada, enfim, de um rolê com os dois aí, com o Vettel e com o Hamilton? A gente observando de longe as entrevistas e aquilo que a gente observa, o Hamilton parece ser um cara bem gente boa, um cara que topa tudo, embora seja muito concentrado naquilo que faz. Agora o alemão, como se já é um alemão, é mais cisudo, né? Mas tem algum rolê bacana com eles? Tem, eu acho que assim, o Hamilton não tinha muito contato no dia a dia, porque a gente era companheiros, a gente trabalhou junto na Mercedes-Benz, né? Eu, ele e o Paul de resta. Mas o nosso trabalho se mudava muito à pista e alguns camp trainings, que eram aqueles treinamentos de preparo físico que a Mercedes realizava. Então era um negócio fechado, você nem saía muito, né? Mas tem uma passagem legal com o Hamilton, que a gente está numa corrida em Paul na França e ele largando na pole, ele estava muito bem naquele ano e alguns pilotos ali do qual eu estava junto, ele foi naquele banheiro químico antes da largada, né? Porque a gente ficava alinhado esperando as corridas que estavam acontecendo para que a gente pudesse entrar depois. E ele entrou no banheiro químico, a gente pegou aquelas fitas da Silver Tape, né? Que a gente chama. E fechou o banheiro e passou assim, deixou ele preso no banheiro químico antes de começar a corrida. Bela, moleque, moleque de brasileiro. E com o Roberto tem outra passagem, porque aí eu convivi um pouco mais com ele, de uma guerra de papel higiênico que a gente fez num desses camp trainings aí, num hotel cheat que a BMW realizou, aqueles hotéis na Itália, da Toscana, Seis Estrelas, enfim, e a gente realizando guerra de papel higiênico, roubamos porta para ter um ângulo melhor, porque a gente fazia parte do campeonato alemão e tinha um campeonato inglês também. Então eles dispuseram os pilotos do campeonato alemão num prédio e os dos ingleses no outro. E aí virou guerra, né? E aí a gente tomou uma dura lá no final, mas como ele era líder, eu vice-líder do campeonato, foi... Acho que deram uma maciada um pouquinho. Abafaram o caso. Mas é molecagem brasileira, antes que ele levou essa molecagem para a rapaziada da Europa. Agora, Atila, aí a vida andou, a vida passou, e aí você estreou na Estocar, logo no primeiro ano, já foi grande destaque na Estocar. Enfim, conta um pouco dessa sua chegada na Estocar, como é que foi o convite, era algo que você também já estava tendo como objetivo, a Estocar, que hoje, sem dúvida alguma, é a principal categoria do automobilismo nacional. A Estocar, ela cresceu muito nos últimos anos, e a gente deve muito isso ao que a gente chama dos dinossauros, Vingo, Paulo Gomes, Chico Serra, enfim, todo esse pessoal que batalhou muito pela categoria e fez com que ela se tornasse tão grande e tão importante. Tanto que hoje você vê inúmeros pilotos, ex-Fórmula 1, como Rubinho, Zonta, enfim, outros grandes pilotos que passaram por lá, e os pilotos que também fizeram carreira aqui pelo automobilismo nacional. A categoria cresceu tanto que te permite hoje viver do esporte, viver, ser piloto, tem vários pilotos contratados, ter uma boa remuneração e tudo mais. Então a categoria está no auge, é uma das principais do mundo nos carros de turismo, mas a minha chegada se deu por duas pessoas. Primeiro, o Djalma Fogaça, o Djalma, nossa região, e quando eu parei, ficava me incomodando, falando assim, não, você tem que voltar, não pode ficar parado, e tal, e me incentivando, até que eu fui fazer um treino em Londrina, depois de um tempo parado, e aí o combustível entrou na veia. E ali me despertou novamente o interesse em voltar a correr, e aí eu tive um padrinho quando eu realmente decidi correr, que foi o Ingo Hoffman, o Ingo estava para se aposentar, só o Ingo Hoffman. O maior campeão da história dele, da Stock Car. E ele me deu uma grande força no meu início, porque ele estava se aposentando, e ele me colocou para andar no carro dele, ele virou chefe de equipe, diretor da equipe, e junto com ele vieram os patrocínios que ele já carregava antes de parar. Então eu aprendi muito com ele, não só tecnicamente, mas do lado fora de pista, como tratar os patrocinadores e tudo mais, e eu tive ele dois anos de chefe de equipe, depois ele acabou parando, saindo do automobilismo de vez, e eu segui meu caminho. Então eu tenho dois padrinhos aí muito importantes. Agora, Atila, nesse mundo que é tão competitivo, que é o mundo do automobilismo, a gente ouve muito falar que não tem grandes amizades, não dá para ser amigo. Aliás, o seu companheiro de equipe dizem que é o seu principal inimigo, não é o seu amigo, pelo menos é o que a gente ouve aí nos bastidores. Enfim, é bem por aí mesmo, é difícil ter um ambiente familiar, ou seja, um ambiente para fazer amizade. Não é um local para se fazer amigos, é um local realmente onde você vai para competir e ali não dá para ter grandes amizades, é isso? Eu vou te dizer assim, é difícil, você ter aquele amigo fiel escudeiro e tal, porque inevitavelmente é corrida, você tem outros 30 carros, às vezes nem consegue enxergar quem está do seu lado e você pode acabar tendo um acidente e isso de alguma maneira uma hora ou outra acaba complicando as coisas. Então, é difícil você ter um grande amigo, apesar de não estocar os pilotos na sua grande maioria se darem muito bem, se respeitarem, porque não deixa de ser uma família, a gente viaja o Brasil inteiro com a família, pais, esposa, namorada, enfim, então todo mundo meio que se conhece e apesar desses atritos eventuais acaba passando, a gente já tem uma boa turma aí que está nos últimos 10 anos convivendo junto. Mas eu tenho bons amigos dentro da categoria que eu respeito muito, eu acho que um que eu me dou muito bem assim é o Nelson Piquet, eu convidei ele para correr comigo naquelas corridas de dupla, hoje ele faz parte do grid e quando a gente se encontra na pista assim tem uma certa é pegada, é disputado, mas tem uma certa lealdade que às vezes não tem com outros pilotos, então você vai conhecendo cada um, quem sem ter afinidade fica mais fácil na hora de uma disputa, que você não se dá tão bem assim, o bicho pega, o couro come, independente se você está brigando pela vitória ou pelo décimo lugar, o bicho pega, mas enfim, é esporte, então no fim está todo mundo lá para vencer, você tem que respeitar o adversário, mas buscando o seu maior objetivo. Agora Atila, quais seriam as principais dificuldades que um piloto, por exemplo, de Fórmula 1, você citou o Zonta, Barrichello, acho que vários outros também que já disputaram, já correram de Fórmula 1 ou correm com o carro tipo estocar, qual a grande dificuldade? Como é que ele leiga, o cara correu de Fórmula 1 e ele vai deitar no estocar, o cara já correu de Fórmula 1 e tal, mas a história ela não é bem assim, o próprio Rubinho demorou um pouco para dar uma engrenada, é muito diferente, eu vou te dizer que o Rubinho foi um dos que se adaptou mais rápido, que surpreendeu pela rápida adaptação, geralmente os pilotos que vêm em uma categoria acima assim acabam sofrendo um pouco mais porque muda muito o conceito, um Fórmula 1 ele é um monoposto, um carro aberto que tem muita pressão aerodinâmica, velocidades muito altas, o piloto na hora de pilotar está meio deitado, ele tem referência do pneu, ele consegue ver o pneu, no carro de turismo é totalmente contrário, ele tem menos downforce, menos pressão aerodinâmica, então o carro é mais solto, ele não enxerga a roda, então se você está freando, travando a roda, você não consegue ver que está travando a roda, tem que ser uma pura sensibilidade, temperatura dentro do carro muda muito, então você tem que reaprender a pilotar novamente, não é que o piloto não saiba, ele só precisa se readaptar, se acostumar novamente. E isso pode levar um certo tempo de piloto para piloto. Isso, cada um tem a sua sensibilidade, eu, por exemplo, uma característica minha, toda vez que tem uma pista nova na Stock Car, eu vou muito bem, tem um circuito novo, geralmente eu brigo pela Vitória, pela Poli, enfim, eu acabo indo muito bem, eu me adapto muito rápido a um circuito, tem pilotos que se trocam de carro e se adaptam mais rápido ao carro, então é característica de cada piloto, e o que acaba dificultando é porque Stock Car não tem tantos treinos assim, então a gente tem um treino restrito, o cara não consegue ter tanto tempo, tanta hora de voo na pista para se acostumar, ele tem que ir corrida a corrida e ir pegando o jeito do carro. Agora, Atila, corrida a corrida para pegar o jeito do carro, a gente vê grandes disputas, realmente é muito legal para quem gosta e para quem acompanha a Stock Car, o regulamento às vezes muda, são duas baterias, queria que você falasse um pouco sobre o regulamento, mas antes de falar de regulamento, você estreou lá em 2006, 2007, piloto Revelação, aquela coisa toda, já tem um bom tempo, tem mais de 10 anos aí, enfim, quase 13 anos, o que dá para falar de mudança tecnológica lá do seu primeiro carro, lá em 2006, 2007, para o seu atual carro agora? A Stock Car, ela mudou muito, eu acho que principalmente na parte eletrônica, pneus, os pneus acabaram mudando bastante também no composto, quando eu comecei a andar, os pneus duravam bem pouco, ele tinha menos gripe, então você começava virando o tempo, terminava a corrida virando 4 segundos pior, hoje os pneus têm uma durabilidade bem maior, e tem até mais gripe, a gente vira mais rápido, mas em termos de carro, é o mesmo chassis, ele trocou em 2008, o chassis, depois segue o mesmo chassis, até a mudança que vai acontecer esse ano, mas o que mudou muito foi a parte eletrônica, o carro passou do câmbio sequencial para câmbio borboleta, então isso faz com que você não precise mais usar a embreagem na hora de reduzir, ele faz o famoso ponto-ataco, que é aquele subida de giro, sozinho. Ao mesmo tempo, os dois, acelera e freia. Então você não precisa usar a embreagem nem para subir nem para descer marcha, antigamente você tinha que vir mais no contato, e o câmbio antes era do lado, agora é atrás do volante, que a gente chama de paddle shift, então faz com que você freie segurando no volante o tempo todo, antigamente você tinha que frear, uma mão só e outra mão no câmbio. Mas isso para o piloto facilita ou não facilita? Como é que é isso para o piloto? Eu acho que facilita, mas nivela um pouco por baixo, Paulo, eu acho que a partir do momento que você vai colocando essas eletrônicas, tudo é uma forma de ajuda, de auxílio na pilotagem. Então aquele piloto que tem uma técnica mais refinada, ele perde a sua vantagem perante o outro concorrente que não tem a mesma habilidade. Então eu acho que essas coisas vão aproximando os pilotos, mas fica mais fácil de pilotar. Tá certo. Você que faturou uma das corridas do Milhão, lá em Ribeirão Preto, não foi? Não, não era do Milhão, não, era primeiro circuito de rua. Você não faturou uma do Milhão? Não, cheguei em terceiro. Chegou em terceiro? Eu achei que você tinha ganho uma corrida do Milhão. Eu achei que eu tinha ficado milionário, hein? Falei, pô, ficou milionário, ganhou uma corridinha do Milhão, mas você ganhou, mas você ganhou em Ribeirão, não ganhou? Ganhei duas vezes. Duas vezes. Aí cheguei duas em segundo também. Tá. Pra você correr em autódromo, correr em pista de rua, tal, tem muita diferença? Eu sempre gostei das pistas de rua. Porque eu sempre achei... Depois eu percebi, ganhou duas vezes. Mas eu sempre gostei, Salvador também era uma outra pista de rua que a gente tinha dentro do calendário, e eu sempre gostei porque, assim, é muito desafiador andar na rua, né? Porque qualquer erro é muro e você perde o restante todo do trem. Então volta a volta você tem que vir buscando o limite da pista, né? Então quando a gente vai andar na pista de rua, não adianta nem se preocupar muito com o acerto do carro. Você para nos boxes e o mecânico fala, e aí, como que tá o carro? Fala, não, deixa eu dar mais umas voltas aí, porque você ainda tá longe do limite, né? Você ainda precisa ganhar confiança, saber onde freia, porque tem a ondulação de passar carro no dia a dia ali, olha, às vezes passa o ônibus, fica um pouco de óleo impregnado. Então gripe na pista, a aderência, ela varia de curva pra curva, então é sempre uma dificuldade a mais com o que faz a gente ter que se virar ali, se reinventar o tempo todo. Agora, Atila, ainda falando sobre os carros, falando sobre essa questão da estocar, autódromo da rua, fora da rua, enfim, essa questão toda, hoje uma equipe de ponta, você hoje corre numa equipe de ponta, a temporada que deve, tivemos alguma corrida nessa temporada? não tivemos ainda, não tivemos uma só, não é? Não, não tivemos, não tivemos ainda, mas você está inteiro aí, junto com os outros pilotos, mas você está numa equipe de ponta. Hoje uma equipe de ponta é composta por quantos profissionais? uma equipe de ponta, o regulamento da estocar, ele é meio limitado, então você não tem um número que você não pode levar mais na pista do que 12 integrantes, mas você tem o trabalho de oficina, então na oficina acaba tendo um pouquinho mais, eu diria aí que uma equipe boa de estocar tem por volta de 18 integrantes, contando com os profissionais que trabalham na oficina, que acabam não viajando para a corrida. Tá certo, e aí a gente vai levar isso para números, para business, para dinheiro, para grana e tal, um orçamento de uma equipe de ponta hoje na estocar, a gente está falando em quanto anual? Está falando de 3, 4, 5 milhões? Você está falando que uma equipe de ponta, vamos pegar a equipe vencedora do ano passado, aí você pode falar o pacote do carro sem o salário do piloto e tal, o pacote de equipe mesmo, 3 milhões por carro. 3 milhões por carro, geralmente são dois carros por carro. Só que o companheiro continua sendo os outros? Não, a Shell, que é o meu principal patrocinador, ela tem quatro carros dentro da categoria, e ela fez uma estratégia diferente, dos quatro carros, eles vão estar em três equipes. A equipe que tem dois pilotos é a minha, porém houve uma mudança, quem vai ser meu companheiro de equipe é o Galide Osmar. O Zonta foi para uma equipe que fica em Curitiba, a RCM, e o Gaitano está numa equipe em Petrópolis também no Rio. Tá certo, e aí a perspectiva da estreia do campeonato? Bom, a Estocar acaba falando no final de junho e começo de julho, porém de 12 etapas, o que a gente sabe até o momento é que eles trabalham com um número de oito etapas, e aí devem ter algumas alterações dentro do regulamento, até porque esse ano muda o carro, a gente tem a chegada de mais uma montadora, se juntando a Chevrolet, que é a Toyota, e nesse ponto você acaba tendo algumas mudanças, porque agora o carro passa a ser monobloco, o carro não é mais de fibra, ele passa a ser de lata mesmo, os motores são diferentes, o Toyota usa um motor diferente do Chevrolet, então você acaba tendo também a parte aerodinâmica, porque os carros são muito mais parecidos com o carro de rua, e num primeiro teste que teve de equalização aí da temporada, pareceu assim que o Toyota acaba sendo um pouquinho mais rápido de reta, e o Chevrolet um pouquinho melhor de curva, tudo por causa da questão aerodinâmica, mas isso a gente tem que realizar alguns treinos a mais para poder ter a certeza de que é esse mesmo o balanço e a diferença entre ambos os carros. Agora, estamos vivendo isolamento, estamos vivendo aí uma pandemia, eu percebi que outro dia você postou o que você chamou de um crazy kart, uma loucura, você parecia o Kina andando, acho que era uma oficina, um barracão, você montou um circuito, foi legal, você fez um marketing bacana, você montou um circuito com o número 51, que é o número do seu carro, mas foi isso, né? Isso, é, na verdade eu tenho um crazy kart com aqueles carrinhos elétricos, né? E ele gira no eixo, faz umas manobras ali e tal, e aí para otimizar a quarentena... Eu fico imaginando a sua dificuldade de guiar aquilo, amigo, com esse tamanho. Eu pareço aquele King Kong lá do Mario Kart, sabe? Que fica ali a pecaria assim. Mas é legal, amigo, deixa meio tonto, viu? Eu fiquei, obviamente que para fazer aquele vídeo a gente teve que fazer várias passagens, né? Para pegar os melhores takes e tal. Tinha hora que eu tinha que parar para... Tinha hora que eu tinha que parar porque dava uma balançada. Não, mas é bacana, é só seguir o Atila aí no Instagram, o vídeo está postado lá, achei muito legal, achei muito bacana, quer dizer, uma criatividade legal. Agora, Atila, esses dias realmente, com essa pandemia, enfim, se tem saído para caminhar, tem academia em casa, enfim, tem feito o quê para tentar passar o tempo? É Netflix? Fica ouvindo a Band FM, enfim, muitos filmes, muitas séries? Qual que é o principal passatempo do Atila nessa pandemia? O principal passatempo tem sido o pedalar, eu gosto de pedalar e Sorocaba aí a gente tem, é privilegiado, a gente tem o lado ali da represa, toda a região, né? Então, em 5, 10 minutos você já está aí em terra, né? E aí você consegue fazer um pedal de 2, 3 horas sem ter contato com ninguém aí, meio isolado. Eu tenho pedalado bastante, eu gosto de pedalar. às vezes uma corrida a pé ou outra eu também acabo fazendo. Tenho treinado de kart, né? Alguns cartótonos começaram a reabrir, então nos últimos tempos consegui fazer alguns treinos aí, seguindo todos os procedimentos de distância e tal, mas para ficar um pouco fora e Netflix, né? Netflix acaba sendo um bom passatempo aí para ver um seriado. Tem boas séries aí para a gente assistir. Tem alguma série para indicar, ou? Ó, obviamente que como esportista tem a série da Fórmula 1, né? Da Fórmula 1, uma série bacana que é a Drive to Survive. Você tem aquela Hyperdrive que é de drift, né? Que tem dois pilotos brasileiros que acabam participando dela, o Diego Ives e o João Barion. Estou assistindo uma agora que é da Movistar, que é uma de ciclismo, né? Que é um documentário sobre a equipe de ciclismo. E aí tem as séries normais aí que eu vou assistindo. E aí tem diversas, porque agora vai lançando temporadas, né? Então veio Casa de Papel, em um dia e meio a gente já termina. Aí você vai... Você vem assistindo outras. Eu recentemente terminei agora aquela Osarques. Enfim, tem várias aí. Ah, legal. Tem que passar um pouco tempo de sair realmente dessa questão que está todo mundo preocupado, todo mundo tem que fazer a sua parte, tem que ficar em casa, tem que sair menos possível. Infelizmente, a gente está convivendo menos com os nossos amigos, aquele contato, aquela pizza no sábado à noite, enfim, aquele churrasco no domingo também, no almoço. Pelo menos, a gente não está tendo essa oportunidade agora. Tem que esperar, tem que aguardar, tem dito que isso vai passar. Então é um momento agora de ter paciência, né? Nós tivemos aqui algumas datas comemorativas, como a Sexta-feira Santa, não tivemos almoço em família, Páscoa. Estou falando de mim, né? Não tive almoço em família. Dia das Mães, semana passada, só fiz um oizinho, um chauzinho para a minha mãe sem poder abraçar, sem poder tocar, enfim. Então isso é muito triste e isso a gente vai ficando cada dia mais apreensivo com como é que vai ser a nossa vida daqui por diante. Você entende que, agora nesse período de reflexão, você entende que a sua vida também pode passar por uma transformação daqui por diante? Pode. Eu acho que vai mudar muito os conceitos, né? Eu acho que cada um vai refletir um pouco mais sobre as prioridades, né? O que fazer, como fazer, às vezes vem vindo numa bolha, né? Nem se dá conta de tudo que estamos fazendo, né? Então é um bom momento para reflexão, ver realmente quais são as prioridades, o que é importante para cada um, porque de fato isso vai passar, né? Talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos do que a gente gostaria, mas uma hora vai passar e vão ficar os aprendizados para que a gente saia desse episódio, desse problema, né? que surgiu, mais fortalecidos como sociedade e como seres humanos. E nessa reflexão aí, dá para pensar em casamento? Faz 11 anos, 11 anos que você namora, Renata Fann, vocês estão juntos, é um belo casal, casal lindíssimo, mas casamento, hoje a gente não... nas redes sociais, naquelas revistas de fofoca, a gente não vê absolutamente nada de Átila Abreu e Renata Fann falando sobre casamento. Nada. Reflexão de casamento, nada. Pandemia não serviu para isso. É uma reflexão para as coisas. Mas bacana, vai ser uma relação bacana. A Renata Fann, claro que é um ícone da televisão, todos acompanham o trabalho da Renata, a eficiência como que ela traz as colocações, a forma como ela torce para o Internacional de Porto Alegre, enfim, é muito bacana, mas acima de tudo a inteligência da Renata, realmente a forma como ela se impõe perante a todos ali que participam do programa, dos entrevistados, enfim, é uma coisa que realmente é muito bacana, é uma marca da Renata e acho que você deve sentir o maior orgulho, de ter a sua namorada, enfim, ser uma das referências do jornalismo esportivo do Brasil. Ah, eu tenho bastante. Ela é diferenciada, foi pioneira nesse segmento de criar mesa redonda, de falar sobre o futebol, no meio de um grande ambiente, acaba sendo até um pouco não machista, mas formados por homens, na sua grande maioria, então existe aquele preconceito antes do palpite de uma mulher com o que ela está falando, mas ela já está aí há 13 anos na frente do jogo aberto, tem o respeito dos seus companheiros, tudo, acaba sendo realmente diferenciada e faz aquilo que gosta com toda a dedicação, se deixar, ela assiste série B, série C, já está informada sobre os jogos, tudo, então se quiser saber alguma coisa de futebol é com ela que eu tenho que pedir um... E ela é torcedora do Internacional, eu sofri, sofri, modo de dizer, participei da final da Libertadores 2006, transmitindo a final São Paulo e Internacional, aquela falha do Rogério Senna, o gol do Fernandão, enfim, a vitória do Inter, foi campeão da Libertadores, depois foi campeão mundial, enfim, uma história muito bacana também do Internacional de Porto Alegre. Ô Atila, vamos começar o nosso quiz? Vamos lá, pega lá, eu quero ganhar essa parmegiana. do meu querido Roberto Passarelli, você pode pedir a parmegiana lá, 32-33-6699, 32-33-6699, de terça, domingo, almoço e jantar, Bona Parma, enfim, uma delícia. Ô Atila, aqui é uma brincadeira. Posso ligar lá e falar que eu ganhei já? Não, você vai ter que esperar até dia 12 de junho, que é dia dos namorados, que é a última live, amigo, a última live, pode ser que por volta das 9 da noite eu te ligue e falo, eu posso pedir uma ajuda então nesse quiz aqui? Tem uma pessoa que quer me ajudar aqui, nesse quiz. Ah, é o nosso Abel Braga, grande Abel Braga. esse é o Messi, esse é o Messi. Pô, os dois são iguais, pô. Não, esse é o Messi. O Abel, o Abel tinha um lencinho vermelho, é verdade. Aí, esse é o Abel, aí, Tô com dois aqui pra me ajudar, Tá certo, que tá certo. Parabéns. Lindos, o Abel e o Messi. acho que eu tô com o meu time aqui pronto pra responder esse quiz aí. Caramba, tô achando que você vai dar cinco segundos pra responder, amigo. Vamos lá. Cinco segundos? Rápido. Primeiro, a pergunta... Oi? Oi, tá meio falhando aqui. Da pergunta um até a pergunta sete vale um pontinho. A pergunta oito vale dois, a pergunta nove vale três e a pergunta dez, que é a última pergunta, vale quatro pontos. As perguntas de automobilismo, pergunta de Olimpíada, pergunta de futebol, pergunta de Copa do Mundo, coisa que todo mundo sabe, que todo mundo ouviu, que todo mundo assistiu, que todo mundo estudou. Beleza? Vamos começar? Beleza. Vamos lá. É múltipla escolha, né? Band FM. Quantas escolhas? São três. São três perguntas? São três alternativas? Três alternativas. Cinco segundos. Cinco segundos. A Renata deve estar na tua frente, eu tô sentindo isso, que ela vai te ajudar nisso aí. E se travar o negócio e ficar aqui girando? Não, não vai travar. Vamos contar com a sorte aqui na Band FM. Primeira pergunta, eu preparei aqui pra você quatro perguntas de automobilismo, sou seu amigo. Vamos ver, mas depende da pergunta que você fizer, né? Quarta, o próximo da live, o quarto é o Rodrigo, Rodrigo do futsal, da Magnus, capitão da seleção brasileira de futsal, será o entrevistado na próxima quarta-feira. Também separei quatro perguntinhas de futsal pra ele, pra você quatro de automobilismo. Podemos começar? Manda ver. Primeira pergunta, vai lá. Temporada de Fórmula 1, 1980, foi a 31ª edição da Fórmula 1, bicho. Em 1980. Primeira lei nascido. Pô, você estudou. 13 de janeiro a 5 de outubro foi a temporada. 13 de janeiro, foram 16 corridas nessa temporada, ao todo. 1980. A pergunta é simples. Qual piloto foi o campeão mundial em 1980? Nick Lauda, Mário Andretti ou Alan Jones? Nick Lauda, o austríaco, Mário Andretti, o argentino e Alan Jones, o inglês. Mário Andretti argentino, não, aí você pegou o pé lá. Mário Andretti argentino. Um, dois, sim, o filho americano, o pai argentino. Um, dois, o pai argentino? Eu não sabia nem que o pai era argentino. Um, dois, três, chuta, vai. Nick Lauda, Mário Andretti, Alan Jones. Chuta aí, rapaz, vá. Mário Andretti, errou. Era Nick Lauda. Não, Alan Jones, inglês campeão com a Williams. Eu acho que eu sabia eu não era nascido, eu estudei geografia, história, matemática, eu estudei campeonato de Fórmula 1. Vai lá, segunda. Isso aqui é mole. Se for igual a primeira, eu tô vendo mesmo. Automobilismo. Quantas fólias foram feitas pelo nosso Ayrton Senna na Fórmula 1? 64, 65 ou 66? Eu sabia que era 60 e alguma coisa. 60 e... Tá vendo? Tô te ajudando. 64, 65 ou 66? Você pegou. Você poderia ter falado 50, 60 ou 70? Quantas fólias foram feitas por aí, então você anda na Fórmula 1 respondendo. Vai lá, cinco segundos pra você. Calma aí, calma aí. 64, 65 ou 66? A galera que tá aí escreve aí. Não, a galera pode colar, vai. 64, 65, 66, chuta? Quanto? 65, 65. Tô sentindo que você deu uma colada aí, você acertou, hein? Acertei, né? Acertou. Errou a primeira, acertou a segunda. Terceira. Tá meia mole, hein? Essa você tem que bater de bate e pronto. Vai lá. Tá de bate e pronto. Fórmula 1 também. Em que ano o Michael Schumacher, nosso lendário alemão Michael Schumacher, conquistou seu último título mundial? Foi em 2003, 2004 ou 2005? 2005. 2005? Calma aí. 2004. Tá colando, hein? Acertou. Não, porque ele foi campeão em 94 e 95. 2005, 2002, 2003, 2004. E aí, a última, infelizmente, 2004. Então, por enquanto, três perguntinhas, dois acertos, ok? Pergunta 2, pergunta 3. Pergunta 4. Essa é baba, amigo. Essa é da história. Essa não tem como. Pergunta 4 é a seguinte. É sobre Stock Car. Conhece Stock Car, né? Espero que sim. Vai lá. A primeira prova de Stock Car, meu amigo, foi realizada em 22 de abril de 1979. Sabe por que ela foi vencida? Pelo Afonso Jafone. A pergunta não é essa. Afonso Jafone. A pergunta que eu quero saber é o seguinte. Qual foi o autódromo que foi disputado a primeira prova de Stock Car no Brasil? Você tem três opções, amigo. Tarumã. Tarumã. Sou nem das opções. Falei que era baba? Tarumã. As opções eram Guaporé e Interlagos. Você sabia bem essa? Guaporé foi a segunda, segunda, amiga. Não, não foi a segunda. Não lembro onde foi a segunda. Mas eu sabia. Tarumã sabia porque Stock Car fez 40 anos e eles queriam fazer a corrida em Tarumã. Tá certo, tá vendo? Essa foi babinha pra você. Quatro perguntas, três acertos. Tá indo bem, amigo. Tá indo bem. Agora a gente vai mudar. A gente vai falar de Olimpíada agora. Pergunta também tranquila de Olimpíada. Até lá? Vai lá. Essa é fácil. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, meu amigo. Em que ano em qual cidade o atleta olímpico brasileiro Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro nos 800 metros? Você tem três opções. Moscou em 1980, Los Angeles em 1984 ou o Seul em 1988? Qualquer pergunta, repete aí. Joaquim Cruz. Joaquim Cruz em que ano ele conquistou a medalha de ouro nos 800 metros? Vai, Renato. Vai rápido aí. Eu não sabia nem que ele tinha conquistado a medalha de ouro. Chuta aí. Moscou, Los Angeles ou Seul? Moscou, Los Angeles... Deve ser Seul. Errou. Los Angeles, amigo. 800 metros. Joaquim Cruz é um dos principais atletas da história do Brasil. Primeiro medalhista de ouro, amigo. É, então... Não deu tempo, né? Agora você pede para a Renata ficar esperto que agora a coisa brincadeira vai ficar legal. Aqui no Instagram da Band. Hoje com o nosso... Posso chamar ela, então? Ah, te la dão. Chama, pode chamar. Pode? Pode chamar? Pode. Então vou chamar. Prefiro que ela esteja do seu lado porque ela vai pensar do que ela vai ficar consultando o Google aí. Vamos lá. Nada, aqui não tem Google, cara. Então... Podemos começar. Agora a gente vai falar sobre o futebol brasileiro. Vai lá. História também, hein? Vamos lá. História. Vai lá. Campeonato Brasileiro de 1985. Era nascido em 1985, ano não, né? Não. Bom. Futebol brasileiro de 1985, chamado como taça de ouro na época. 44 times disputaram o campeonato. Muito time disputando o campeonato. Chave pra cá, chave pra lá. E no final... A final foi no Maracanã. Com 91 mil torcedores. Uma final inédita. Entre um time paranaense e um time carioca. O time paranaense foi o Curitiba. E o time carioca foi o Bangu. O resultado desse jogo foi um a um. E nos pênaltis, o Curitiba foi campeão brasileiro de 1985. A pergunta também é tranquila. Quero saber quem apitou o jogo. José Roberto Wright, Arnaldo César Coelho e o Romualdo Arpifílio. Simples. Pergunta simples. Quem apitou o jogo? É história, amigo. Eu já ia achar que 91 mil pessoas no Maracanã era o Flamengo, né? Você me fala que é o Bangu. Bangu, bicho. Foi uma final histórica essa final. Como que eu vou saber? Quem que é o José Roberto Wright? Você tem três opções, amigo. José Roberto Wright, Romualdo Arpifílio ou Arnaldo César Coelho. Ou é o primeiro ou é o terceiro? Vai, Renata. Deve ser o Arnaldo. Arnaldo César Coelho. Errou. Romualdo Arpifílio, meu amigo. Já vi essas perguntas antigas. Tem que pegar o nome mais estranho, né? Mas não é isso. O jogo envolvia um Carioca e um Paranáense. Wright e Arnaldo optavam no Hilton. Não ia optar na final, porque optou foi um paulista. Você não era nem nascido. Como que eu ia saber? História, meu amigo. História. Vamos agora para mais uma perguntinha aqui. Pergunta agora é a pergunta 7. Essa também é tranquila. Essa a Renata vai saber. Ela vai te ajudar. Ó, ó. Ó, ó. O Lucas Pedrosa está falando que você está muito louco. Ô, chefe. Dá uma segurada aí. Ó, o seu chefe está falando de se pegar leve, Lucas. Me ajuda aí, Lucas. Vai lá. Pergunta 7, tranquila. Pergunta 7, tranquila. Campeonato Paulista de 1990. Final Caipira. Uma final inédita entre Bragantino e Novo Horizontino. Dois jogos, duas partidas finais e deu empate. Um a um os dois jogos. Melhor campanha. O Bragantino foi campeão Paulista de 1990. E o Novo Horizontino... Agora você vai perguntar. Qual é a marca da bola que jogaram? Calma. Vou perguntar uma pergunta tranquila. Quais? Quantos, na verdade? Quantos jogadores que participaram dessas finais em 90 foram campeões mundiais em 94 com a seleção lá na Copa dos Estados Unidos? Um, dois ou três jogadores? Pergunta tranquila, amigo. Vamos saber. Quem que jogou primeiro? O Bragantino com quem? Com o Novo Horizontino? E Novo Horizontino. E tinha campeão mundial jogando? Não. Em 90, não. Mas lá em 94 um, dois ou três jogadores que jogaram, participaram dessas finais em 90 e que foram campeões. Um, dois ou três? Ah, sei lá. Deve ser... Meia Renata sabe essa? Meia Renata sabe? Eu quero saber quem sabe essa. Não tem como saber. Dá pra saber. Então fala campeão do mundo, pô. Deve ser dois. Vai, dois. Dois. Errou, amigo. Três. Três? Mauro Silva. Mauro Silva, que era volante do Bragantino. Márcio Santos, que era o zagueirão do Novo Horizontino. E o Paulo Sérgio, bicho, que ninguém lembra que foi campeão do mundo. Estava emprestado pelo Corinthians lá em 90 jogando no Novo Horizontino e que depois foi campeão brasileiro pelo Corinthians também. Não, esse não conta. E descorreu. Não, esse não conta. E depois foi campeão do mundo em 94. Não, mas... Estava no grupo lá. Não conta. Vá, dois é uma boa resposta. Não, três é uma resposta correta. Você tem chance ainda de se recuperar. Porque agora as perguntas te valem mais. Sobre Copa do Mundo. Agora é só sobre Copa do Mundo. É. Copa do Mundo todo mundo conhece. Mais ou menos. Vamos lá. Copa do Mundo, FIFA, 1978, história. 1978, história. Foi a décima primeira Copa do Mundo. Ela foi disputada na Argentina. 16 países disputaram a Copa de 1978. A Argentina, regime militar, aquela coisa toda. Teve aquele jogo do Brasil com o Peru. O Brasil ganhou do Peru. Mas aí o Peru foi lá e abriu para a Argentina. A Argentina goleou. No saldo de gols, classificou. Enfim, a Argentina foi campeona. Só que eu quero saber outra coisa da Copa do Mundo de 1978. O Brasil ficou em terceiro lugar nessa Copa. Na disputa com a Itália, ganhou e ficou em terceiro lugar. Mas o que eu quero saber é quem foi o primeiro adversário do Brasil na Copa de 78. Três opções para você, amigo. Espanha, Suécia ou Áustria? Quem foi o primeiro adversário do Brasil na Copa de 78? Espanha, Áustria ou Suécia? Ó, Messi. Responde aí, Messi. Vem, Messi. Nem ele saiu. Ele estava jogando lá. Ele está contente. Ele foi campeão do mundo em 78. Então, vá lá. A. Qualquer? Fala aí. Espanha, Suécia ou Áustria? Você faz na fase de grupo, né? Não, na estreia. Isso, na estreia. Então, qualquer? Não, fala aí. A. A, Espanha, B, Suécia, C, Áustria. Deve ser o A ou a P. A Áustria não joga Copa do Mundo? Quantos milianos não deve jogar? Estamos falando de 78. Acho que eles nem têm acho que eles nem têm bola lá. Ah, sei lá. Deve ser Suécia. Foi Suécia. Está aí. Aceitou. Foi Suécia. Sabe quanto foi o jogo, amigo? Sabe quanto foi o jogo? Foi um a um. Sabe quem fez o gol do Brasil? Foi o Reinaldo. O Reinaldo. Jogava no Atlético Mineiro. Ah, meu amigo. Pergunta nove. Muito recente. Você ficou umas noites sem dormir para fazer essas perguntas aí. Não, você aqui é tranquilo. Pergunta nove. Copa do Mundo. 2010. Foi a 19ª edição da Copa que ocorreu de 11 de junho a 11 de julho de 2010. Foi a Copa da África. Ok? Essa eu fui. Copa da África. Você sabe quem ganhou a Copa? Espanha. Foi a Espanha. Fúria. Primeiro título da seleção espanhola. Furlan do Uruguai foi eleito o melhor jogador da Copa. O Uruguai terminou a Copa na quarta posição. A vice-campeã foi a Holanda. A Holanda foi a vice-campeã. Eliminou o Brasil. Perdeu para a Espanha no final. Mas o que eu quero saber lá da Copa de 2010 é o seguinte. Quem foi eleito pela FIFA o jogador revelação da Copa de 2010? Três opções para você. Davi Vila, da Espanha. Ramis Rodrigues, da Colômbia. Thomas Müller, da Alemanha. 2010, amigão. Não está tão longe. Foi o... O 2 ou o 3 aí? Como que é? Fala o nome do cara. Não, não. Não, não. Como que é? É o... Davi Vila, da Espanha. Davi Vila, da Espanha. Ramis Rodrigues, da Colômbia. Ou Thomas Müller, da Alemanha. Thomas Müller ou Ramis Rodrigues? Eu acho que o... Não, foi o Thomas Müller. Foi o Thomas Müller. Está colando, hein? Foi o Thomas Müller. Não, não. Não estou colando. Eu estava lá nessa Copa. Estou querendo lembrar. 20 anos tinha Thomas Müller. Foi um dos artilheiros da Copa. Fez 5 gols. 2010 foi o ano que eu ganhei a primeira corrida. Eu ganhei a minha primeira corrida de Estocar em Ribeirão Preto e viajei para a África do Sul. Olha que legal. Sensacional. E aí, lembrou que Thomas Müller foi eleito o craque revelação da Copa. Ela tinha 20 anos. Ela tinha 20 anos. Fez 5 gols na Copa. Pô, foi bem, cara. Acabou? Não, falta uma ainda. A última. Que vale 4 pontos. Essa deve vir. Qual que é o... O RG do Ronaldo Fenômeno? Não. Tranquilo também. Tranquilo, tranquilo. Talvez você... Não sei. Você estava lá na Copa de 2018? 2014? Copa de 2014... Estava. Estava sim. Brasil. Não, foi em alguns jogos. Então vamos lá. A Copa 2014 foi a vigésima edição das Copas. Foi realizada no Brasil. O que eu quero saber é uma triste história. Sobre o fatídico 7x1. Perdemos para a Alemanha. O jogo foi no Mineirão. O Brasil perdeu 7x1. O Oscar fez o único gol no Brasil lá no final, né? Os 45 do segundo tempo. Estava tudo deitado. Já a Váquia tinha deitado. A gente deitou no primeiro tempo. E no primeiro tempo terminou 5x0 para a Alemanha. Pergunta simples para você fazer quatro pontinhos e disparar a liderança aqui do nosso quiz. Quem foi o autor do primeiro gol da Alemanha? Foi? Klose? Foi o Toni Kroos? Ou foi o Thomas Miller? Foi o que é o primeiro? O Klose? Toni Kroos? Ou o Thomas Miller? O Klose que é o maior artilheiro das Copas do Mundo, não é isso? Sim, senhor. Aí viu o Toni Kroos? Ou o Thomas Miller? E eu estava lá, hein? Responda aí. Ela está pesquisando. Responde rápido. Não está. Eu estou tentando lembrar. Eu estava lá. Preciso tentar lembrar. Deixa eu ver. Foi a sacudida, cara. Que ninguém nem sabia nada. Com 29 minutos, estava 5x0, amigo. Deixa eu ver. O Klose não foi. Ou foi o Kroos? Kroos é... Não é zagueira, né? Não. Meio campo. Meio campo. Ah, vou falar. Deve ser o Thomas Miller, vai. Vou chutar. Eu falei, vou adorar desse maluco aí. Colado e acertou. Thomas Miller. Então vamos lá. Acertei? Acertou. Thomas Miller marcou os 11 minutos. O Klose aos 23. Toni Kroos aos 24 e 26. O Kedira aos 29. E no segundo tempo, o Schuller marcou duas vezes. Aos 69 e aos 79. E o Brasil perdeu 7x1. Você estava lá. Descreva um pouco desse momento, desse jogo histórico. A pior derrota do Brasil. Não sei se foi a pior, porque muita gente ainda fala que a pior foi a de 50, quando o Brasil perdeu a Copa no Maracanã. Mas 7x1 para a Alemanha, uma semifinal, jogando no Brasil também. Algo que não dá para esquecer. Não. Ah, eu lembro que assim, estava todo mundo animado, tudo. Um jogo, obviamente, todo mundo esperava que fosse um jogo muito difícil, mas aquela euforia. E quando veio o primeiro gol, obviamente, você ia falar, ok, vamos lá, foi um tempo de calça curta, né? Mas aí foi um atrás do outro, sabe? É que nem as perguntas que você fez. Uma palavra atrás da outra. É uma cara... O cara fica meio zonza, ele não sabe nem o que está respondendo, mas... Então você foi bem, amigo. Ó, 1, 2, 3... Eu errei a primeira. Errou a primeira, você errou aqui, ó. Errei a quinta. Você acertou a segunda, acertou a terceira, acertou a quarta. Errou a quinta, errou a sexta, errou a sétima. Aí você acertou as melhores, você acertou as três de Copa do Mundo. Então você fez 1, 2, 3, 5, 8... 12 pontos para a Atilabreu. Líder isolado. Líder isolado. Agora você tem que... Não, vamos fazer uma coisa. Você tem que fazer o mesmo nível de pergunta para os outros, né? Não, o padrão está igual, o padrão está igual. É, não veio com molezinha para os outros e dificuldade para mim. Não, o padrão está igual. Você pode acompanhar o padrão está igual. Caramba, você pegou pesado. A única diferença é que para você... Eu priorizei com quatro perguntas de automobilismo. O Rodrigo, que é do futsal, eu estou priorizando com quatro perguntas de futsal, que é da área dele e tal. As demais são iguais, as últimas três sempre em Copa do Mundo, sempre nesse estilo de Copa do Mundo, né? E valendo esses pontos aqui. Cara, bacana... Olha, eu vou te falar que você pegou pesado, foi bacana pra caramba. A Stockard fez um quiz com todos os pilotos sobre a história da Stockard e tal, e eu venci esse quiz em todos os pilotos. Então eu já achei que eu ia... Você estava sozinho ou a Renata estava com você? Não, estava eu, Zonta, era por equipe. Aí o Zonta perguntou assim, em que estado? Nasceu o piloto tal, né? E ele falou Cascavel. Eu falei, pô, meu companheiro, Cascavel no estado, né? Me ajuda, não complica. Nós erramos e tal, mas ganhamos. Porque era por equipe, né? Foi equipe vencedora. Mas essa foi nível hard. Esse daí foi... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Subestimei as suas perguntas. Imagina. Atila, obrigado, cara, por ter participado com a gente aqui. A gente está brincando com os nossos ouvintes da Band FM. O pessoal no Instagram está curtindo. Muita gente mandando mensagem aqui, muita gente participando. Então esse é um recado que eu tenho para os ouvintes da Band FM. Você que acompanha a Band FM todos os dias, né? Toda a programação da Band FM. Não só a parte artística, musical, mas também o jornalismo da Band FM. Estamos lá ao lado do nosso chefe, Lucas Pedroso. Participou aí o Lucas Pedroso. Vamos ver o que ele vai falar depois. Eu, Lucas. O Adriano Castor. A Adriana Fratini. Enfim, toda a nossa equipe. Temos o nosso comandante na Band, que é o Teodorinho. Enfim, então o Caju, Walter Carles. Tem a nossa gerente Amirtes. Enfim, toda uma grande equipe da Band FM. A Band que vem crescendo muito. E a gente está muito honrado. Eu estou voltando para a Band FM. Trabalhei durante nove anos na Band FM. Depois andei por aí e tal. E voltei este ano para a Band FM. Estou muito satisfeito, muito feliz. Tem muitas novidades na Band, em todas as plataformas. E nesse momento de isolamento social, a gente resolveu fazer esse quiz, essa brincadeira. Chamar os amigos, personalidades, caras que nos representam. Eu sempre falo isso para você. Uma das alegrias, pelo menos que eu tenho, conversando com outros amigos, é quando você tem um cara da terra fazendo sucesso. Quando um cara da terra faz sucesso, ele representa. Parece que é você que está junto com o cara lá. E toda vez que você desce uma prova, sai de lá, ô Sorocaba e tal, porra, cara. Você enche a gente de orgulho e de muita alegria. Então, torço muito por você que essa temporada aqui possa sair a Corrida do Milhão, que eu até achei que isso já tinha ganho. Corrida do Milhão, que você possa fazer um grande campeonato, quem sabe conquistar o título. A gente vai estar na torcida. Você é um cara que merece, um cara que batalha, um cara que corre atrás, um cara que realmente vive automobilismo. Aliás, não é só carro de corrida, não, né? Você gosta mesmo dessa coisa. Você pilota helicóptero, avião. Enfim, você é um cara que gosta de viver na velocidade, né? Eu gosto, eu gosto. Pilota avião, barco, carreta, moto, ônibus. Enfim, se se mexer, eu estou pilotando. Então, é muito bacana. Primeiro, quero agradecer a você, que sempre me tratou muito bem. Todas as vezes que a gente esteve juntos, todos os nossos bate-papos são diferenciados, porque você é um cara muito bem informado, um cara que estuda. Deu para ver pelas perguntas do quiz aí. Então, está sempre muito atento aí. E dá um carinho, uma atenção especial ao nosso esporte na região, né? Todo o time da Band FM e do Lucas. Conheço vocês de longa data aí, tem um carinho enorme. E tenho certeza que vocês fazem parte desse meu trajeto dentro do automobilismo, porque se não fossem vocês, principalmente do meu início, quando eu estava começando, onde você não tem divulgação, toda a ajuda que eu tive de vocês teria sido bem mais difícil chegar onde eu estou no momento. Então, brigadão. Continuem com esse jornalismo fantástico que vocês fazem, sempre trazendo a realidade para a população de Sorocaba. E em breve a gente está junto. Vou estar acompanhando os próximos aqui, porque eu quero ganhar esse quiz e essa parmegiana. Quarta-feira acompanho o Rodrigo, craque, capitão da Seleção Brasileira de Futsal, nosso craque aqui do Magnus, que é o cara que vai participar com a gente aqui na próxima quarta-feira também, participando dessa brincadeira, dessa resenha, desse bate-papo, vai contar a história dele também. Então, é muito legal, muito gratificante. Sucesso, Átila. E olha, espero estar vivo para te ver casando, meu querido Átila Abreu. Sucesso para você. Se eu casar, eu te convido de padrinho, hein? Padrinho, não dá, não dá, não dá. Você não mostra o seu casamento inteiro aí, está querendo me casar? Aí, tem que ser padrinho, né? Cara, sucesso. Um abraço, meu querido João de Abreu. Um abraço para toda a família aí. Em breve, todos juntos. Beleza? Sim, um abração. Valeu. Está aí o Átila Abreu participando da nossa primeira quiz aqui na Band FM, através do Instagram da Band FM. Serão 12 entrevistados, 12 esportistas. Quarta-feira tem o Rodrigão, da Seleção Brasileira de Futsal, também do Max, vai estar participando com a gente. Na sexta, vai estar o Paulo Roberto Santos, que é o treinador, que foi treinador de São Beto, conquistou tudo com o São Beto. Estava líder agora do Campeonato Paulista com o Santo André, né? O nosso Paulo Roberto Santos é o rei do acesso. Nosso amigo também, que vai participar na sexta-feira. Então, fica o convite para você, você que é ouvinte da Band FM, você que interage o dia todo com a Band FM, que pede suas músicas, enfim, que participa desde a Hora do Ronco, que participa da Casa do Caju, depois do Tamo Junto Lá com o Walter Carlos, você que ouve o Murilo Júnior com todas as histórias românticas na Hora do Almoço. Enfim, você que acompanha a Band FM, com o nosso Robson Ramos também, todos os dias às sete da noite, é o nosso Jornal da Band, né? Eu, Lucas Pedroso, Adriana Fratini, também o Adriano Castor. Então, fica o convite para você, que vai estar interagindo com a gente. Se você também quer participar do quiz, quer ficar mandando pergunta, pergunta bacana, pergunta legal, pode mandar para os nossos convidados também. A gente vai estar garimpando as suas perguntas aqui na nossa live da Band FM. Muito obrigado para você que nos acompanhou, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência, e na quarta-feira, oito da noite, nós estaremos de volta com mais uma live aqui na Band FM, no Instagram da Band FM. Para você, uma ótima noite, e até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.